Olá, eu me chamo Daiane Siebra e esse vídeo hoje é um vídeo bastante especial. Primeiramente porque eu estou rouco. Eu estou num evento chamado DS Live e pra você ter uma ideia da intensidade da energia desse evento, a minha voz está mais rouca, você pode dizer que está mais romântica, mais sensual. Bom, independente disso, vou falar aqui hoje sobre 13 produtos cancerígenos, ou seja, que causam câncer, que estão no nosso dia a dia. Você já pensou nisso? Mas antes de descobrir quais os 13 produtos cancerígenos, começa descendo aqui na barra de comentários, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte dessa grande família que não para de crescer. Depois que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou vários produtos alimentos cancerígenos, dentre eles a salsicha, embutidos e outros mais, e também anunciou que o celular poderia causar câncer, principalmente câncer no cérebro, aí o mundo inteiro se voltou em relação a isso. Esse tema não sai das manchetes do mundo inteiro. Aproveitando esse calor dessa discussão em relação aos alimentos, em relação aos celulares, nós colocamos aqui 13 itens de produtos que são cancerígenos, já estudados pelo mundo, já comprovados cientificamente e que você pode estar usando. Café, constante exposição a produtos químicos, tintura de cabelo, são apenas alguns itens que via de regra a gente já sabe que causam câncer. E eles sempre aparecem na lista negra da maioria das pesquisas, que apontam tanto que eles são cancerígenos, como que existem a possibilidade deles serem cancerígenos, ou seja, ainda estão em estudo. Você prefere arriscar ou continuar usando? Então vamos acabar com essa conversa e vamos falar sobre os 13 produtos cancerígenos. O primeiro deles, café. As opiniões sobre o café em relação aos especialistas são conflitantes. Ora, pessoas o apontam como bonzinho, ora o apontam como vilão. No entanto, existem vários artigos científicos que apontam o café como causador de câncer de pulmão em 14% das pessoas. Isso para pessoas que tomam duas xícaras por dia. Segundo produto cancerígeno, legumes em conserva. Alguns estudos apontaram que usar o legume em conserva nessa situação, não os legumes frescos, aumenta a incidência de câncer de esôfago, que é o canal que liga o estômago à boca, e câncer gástrico, ou seja, do estômago. Portanto, legumes em conserva também causam câncer. Três, câmeras de bronzeamento artificial. O risco que esse tipo de bronzeamento causa já é bem conhecido, mas alguns estudos lembram que essa prática pode aumentar em até 75% o índice de câncer de pele, especialmente se você ainda não tem 30 anos de idade. Quarto produto cancerígeno, talco. Especialistas afirmam que na fórmula do talco existe o amianto, que é um potencial cancerígeno. No entanto, especialistas provaram que o talco, mesmo sem amianto, usado na região genital em mulheres, aumenta o índice de câncer de ovário. Deixar bem claro que o uso do talco na região genital não é dentro da região genital, é ao redor. Quinto, hormônios. Uau! Daiane, você está dizendo que hormônio causa câncer? Não, não estou dizendo isso. Calma! Estou falando aqui de análogo de hormônios. Como assim, Daiane? São aquelas moléculas que não são manipuladas, vendidas em farmácias, dizendo que são hormônios. Como, por exemplo, o anticoncepcional, certo? Então, hormônio para menopausa, comprado em farmácia, comum, com fórmulas prontas, igual para você, para sua vizinha, para sua tia, causa câncer. E outra coisa, hormônios manipulados também, isomoleculares, bolbioidênticos, prescritos em altas doses, também podem causar câncer. Ou seja, a dose do hormônio não é a dose que você precisa. O ideal é que você tenha uma medida da sua saliva, do seu perfil hormonal salivar, para poder o seu hormônio ser o hormônio adequado para você. Sexto produto, exposição a produtos químicos. Pessoas que trabalham expostas a produtos químicos, como produtos de beleza, limpeza a seco ou solventes, podem estar mais propensas a desenvolverem câncer de esôfago. Cabeleireiros, barbeiros, também estão nesse grupo de risco. Como também estão expostas a algumas toxinas. Todas as pessoas que estão expostas a toxinas, podem desenvolver câncer, principalmente de bexiga e pulmão. Sétimo agente, o cadmium. O cadmium é um agente muito conhecido como cancerígeno. E ele pode ser encontrado onde? Em alguns alimentos, bebidas. Mas uma das formas mais comuns de se encontrar o cadmium é na fumaça do cigarro. Então você que fuma, você não lasca só com a sua vida, não. Você lasca com a vida da pessoa do lado. Você está jogando cadmium para aquela pessoa. Você está jogando câncer para aquela pessoa. Oitavo cancerígeno, tamoxifenon. Ele é utilizado para o tratamento de câncer de mama. Você já pensou nisso? Tamoxifenon tem sido associado ao aumento do câncer de útero. Mas de acordo com alguns artigos, o risco é baixo. E os benefícios do uso do tamoxifenon são melhores. Eu não sei o que você decide. Você quer correr um risco baixo de câncer? Nono cancerígeno, tabaco sem fumaça. Tabaco sem fumaça, como assim? Tem gente que está parando de fumar e está substituindo o cigarro por fórmulas, ou por substâncias, ou por chiclete, ou por goma de mascar, ou por mascafum, tabaco. Existe um artigo científico muito relevante que diz que esse tipo de produto pode causar câncer, principalmente de boca, câncer de esôfago e câncer de pâncreas. Décimo, amianto. Esse material é muito usado na produção de telhas, telhas onduladas que ficam em cima de caixa d'água, em cima de algumas quadras cobertas. É usado em tubulações, papelões, mangueiras, cimento, entre outros. Os artigos científicos mais relevantes colocam que a inalação desse tipo de produto pode levar também a câncer. Câncer de quê? Exatamente, principalmente de pulmão. Décimo primeiro, cancerígeno. Conflito emocional, separação, lutos, angústia, dívidas, problemas com mulher, problemas com marido, problemas com filhos, problemas na empresa, sofrimento, falta de decisão, tudo isso pode levar a câncer. É só você perguntar a alguém que teve câncer. Isso aí é certo. Pergunta a alguém que teve câncer e diz assim, o que aconteceu com a tua vida desde que você descobriu que tinha câncer? Dois, três anos antes, o que você estava vivendo? Geralmente essa pessoa vai contar pra você uma grande dificuldade na vida. É muito comum, por exemplo, um pai, quando o filho morre, poucos anos depois ele desenvolve câncer de próstata. É muito comum mulheres que se cobram muito, que eram cobradas na infância, que passam por desilusões amorosas, apresentarem cânceres de sistema ginecológico, mamas, ovários, útero. E a medicina o que é que faz? Trata com quimioterapia e radioterapia. Não adianta se não tratar o conflito emocional, porque senão o câncer vai aparecer de novo, cinco anos depois. E aí você vai dizer que foi outro câncer, não foi outro câncer, foi o mesmo câncer, a doença não foi curada. Décimo segundo, alergia não tratada. Ou seja, se você tem alergia a glúten, alergia a lactose, alergia a qualquer produto e não trata, você também tem maiores chances de ter câncer. E décimo terceiro, um dos maiores cancerígenos do mundo, açúcar. O açúcar é a comida pra câncer. Então o câncer, ele tem dificuldade de crescer, ele tem dificuldade de se disseminar se ele não tiver açúcar. Imagine que você tem um bolo, um bolo numa bandeja, no chão, vai chegar provavelmente formiga. Mas se você tira aquele bolo e bota uma água limpinha, de preferência alcalina, a formiga não chega. Eu quero que você entenda que o câncer é igual a formiga. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o açúcar do nosso corpo, tirar o açúcar da nossa dieta. Se você gostou desse vídeo, comece logo dando um like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E comenta aqui embaixo, qual desses 13 produtos fazem parte da tua vida. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você ama, porque é muito importante pras pessoas começarem a se prevenir, tá bom? Um abraço. Viva com saúde, viva com paixão. Me perdoe pela qualidade da minha voz, mas entenda que eu só tive a intenção positiva de fazer um vídeo pra você, apesar de estar sem voz. Beijo no coração, viva com Deus!